Música Hello meninos e meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo de chocolate tipo Puma Sabe aqueles bolos de pacotinho que vocês compram no supermercado? Que ele é bem macinho? Então é exatamente esse bolo que eu vou ensinar pra vocês Tá bom? Então aguarde que vamos lá Vocês vão precisar dos três ovos, vão colocar os três ovos Tá ok? Vão bater esses ovos Os ovos batidos, você vai colocar O seu leite em pó O farelo de aveia O cacau E o adoçante culinário E vai misturar Depois você vai colocar o seu leite líquido Não põe a xícara toda, tá bom? Põe um pouco Mistura Não vou colocar todo o leite, tá? Vou colocar só meia xícara mesmo Por último, o fermento químico Abertura Tá perfeito Agora a gente vai pôr na forma e vai levar pra assar, ok? Vocês podem fazer no micro-ondas também, tá gente? Então se vocês forem fazer no micro-ondas, vai 4 minutinhos no micro Eu vou fazer no forno mesmo Pronto, nosso bolo tá aqui, agora eu vou levar pra assar Então meninas, tirei do forno o nosso bolo, tá? Eu vou colocar recheio nele e cobertura Mas ele fica ótimo Eu vou abrir aqui que eu fiz uns cupcakes também Eu vou abrir pra você ver como que ele fica dentro, ó Dentro ele fica assim, ó É ótimo pra você tomar um café, pra você servir pras suas visitas O sabor dele não parece que é dieta Não esquece de curtir esse vídeo, gente, de se inscrever no canal E beijos, até o próximo vídeo E até o próximo vídeo